Você tem que pensar em melhorar a cada dia, então esse é o sentimento, de melhoria contínua. Quem é produtor, ele realmente queima o último cartucho para se manter na atividade. Então o produtor, eu acho que é o amor, é a paixão, é o que move ele, a persistência que ele tem que ter para vencer e acreditar naquilo que ele faz. Então eu acho que isso que move o produtor a ficar na atividade. Os tomates que a Malma produzia e comprava tinham um problema, alto teor de resíduo químico. E isso moveu há nove anos atrás a Malma ser pioneira também em uso de produtos biológicos, cada vez mais avançando nessa área. Nós começamos a perceber a diminuição e a perda de produtividade considerável nas lavouras. E começamos a investigar qual era a causa dessa perda de produtividade, já que esses materiais tinham uma boa resposta à produtividade nas regiões. Depois de um certo tempo conseguimos identificar a presença de nematóides, uma alta população de nematóides no solo. Testamos vários produtos até nós chegarmos no nemacontro. A gente conseguiu visualizar lá menos lesões de pratilencos nas raízes e o incremento considerável de produtividade de tomate na parcela onde nós tínhamos a aplicação do nemacontro. Após verificar esse sucesso, nós começamos a utilizar nas áreas de cereais da Malma, na hora do plantio, no aplicador de suco, o nemacontro tanto na cultura da soja, quanto na cultura do milho, quanto na cultura do feijão. São três safras comerciais já que vem utilizando em 100% das áreas. O orgulho é você realmente ver, você entregar um produto de alta qualidade. A Malma foi pioneira em produtos biológicos, foi a primeira empresa a ter certificação. Eu fico muito feliz quando eu vejo hoje colegas de outros produtos usando produtos biológicos, não só mais na horticultura, mas está sendo levado para cereais, enfim, para toda a cadeia produtiva. E o orgulho é você cada vez mais atender os anseios do consumidor, levando um produto saudável para ele. Isso nos agrega muito para nós poder entregar um produto com qualidade, com segurança alimentar e, além de tudo, com menor impacto ambiental e também com segurança dos nossos colaboradores. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti